Olá pessoal, aqui é o Lucineio Coenho falando, bem-vindo ao canal. Eu vou falar hoje agora do CERN brasileiro e também vou falar da base naval do Irã na Síria que a Rússia está querendo implantar pessoal, Israel não gostou da ideia. E vamos ver então, o primeiro ponto é que Netanyahu não ficou convencido com a comércio da Rússia sobre a base iraniana na Síria, eles querem colocar uma base naval do Irã na Síria. Para quem do canal sabe que a gente vem falando com o Irã e com esse texto né pessoal, no vídeo passado ali eu falei né, no vídeo passado ali eu falei que tomar cuidado com o exército do Irã que pode se prender a muitos e agora ele quer fazer uma base aqui na Síria onde o Irã manda dinheiro e manda soldados e armamento militar para o Assad ali e são os chiitas e sunitas pessoal na região, a Turquia já invadiu o norte da Síria e essa região quinto leste também e aqui a gente tem as bases russas, a base russa de Tartos e Latakaya onde aqueles aviões ali que foram atacados naquela fase da Síria e eles agora, eles agora, eles aviões de Tartos e Sírios estão colocando naquelas fases da Rússia ali em Tartos vamos ser atacados mais, que agora queiram colocar uma base naval do Irã também ali essa região aqui, aqui tem as bases aqui o Netanyahu não gostou, o autor começa a Rússia sobre a base iraniana na Síria ele fala lá, eu disse a Putin que não é a melhor ideia, eu disse que isso não é do interesse de ninguém inclusive da Rússia, ele não ouviu argumentos convincentes o Netanyahu, Netanyahu e a Rússia na Síria pessoal então tá tudo no nosso estudo aqui pra quem é novo no canal, a gente tem o estudo das luas aqui que a gente tá acompanhando que o próximo evento vai ser agora dia 21 de agosto o equilíbrio nos Estados Unidos, 100% e aqui a Rússia intervém na Síria então, na super lua de sangue em 2015 e o Netanyahu é reeleito também em 2015, naquele equilíbrio em março que a Rússia começa a atacar o Iêmen então nós temos aqui a conjunção dos estúis e a Turquia que também teve seus equilíbrios o Péreo Otomano também ressurgindo conquistando a cidade da Síria esses estúis a gente vem fazendo aí quem tá acompanhando aí aqui nós temos as bases Rússia naval facilite em Tartos a base naval da Rússia em Tartos aqui aparece um pouco bacana pessoal da Unicef para ajudar as crianças na Síria eu procurei a base naval da Rússia Tartos e apareceu aqui o anúncio da Unicef México sem fronteiras também e aqui nós estamos vendo então a base naval da Rússia pessoal aqui você vê a imagem externa e aqui você pode até ver aqui esses nafis na região tem nafis francês, nafis americano e os nafis russos submarinos ingleses submarinos americanos aqui uma base no Incipius, né na ilha aqui uma base uma base aérea inglesa e aqui a Tartos na onde tem a base naval russa na onde esses na onde tinha aquele Atmiral ali aquele porta-aviões Atmiral que eu não sei na onde que ele foi parar ele era para sair do Mediterrâneo para voltar para a Rússia mas tem agora não informaram ele saiu aqui, né não informaram se ele está aqui ou se ele saiu e está até arrontando esse lado aqui do Atlântico Norte que esse porta-aviões pode estar, pessoal então eu tentei pesquisando ali os Estados Unidos tem arrumem a câmera os Estados Unidos então tem 10 porta-aviões e 5 porta-aviões estão aí nos mares e 5 estão no estaleiro e em 2021 vai ser outro bem tecnológico está aí sim que os Estados Unidos pode ter supremacia então assim podemos digamos assim a guerra total até 2021 lembrando que a China está fazendo também mais 2 porta-aviões ela tem só um e a Rússia também tem só um e não fico falar que está fazendo mais porta-aviões a Rússia pessoal e além daqueles submarinos nucleares chicantes que lançaram lá e fora o restornamento pélico então eu falei que ia falar dessa questão então da paz aqui e eu falei que ia falar do CERN brasileiro então ali a paz da Rússia na Síria vou falar do CERN brasileiro pessoal vou falar então que tem o CERN brasileiro tem o CERN americano tem o acelerador acelerador de partículas brasileiro tem o acelerador de partículas americano tem o acelerador de partículas aquele o CERN o francês o suíço lá na Europa aquele que agora é ativo que está na velocidade da luz aqui do portais dimensionais e tem o acelerador de partículas chinês que faz ser lançado e depois tem o russo mas o russo não se falou muito mas então nós temos o brasileiro o americano o europeu e o chinês agora vamos ver cada um digamos o europeu ele tem 28 quilômetros o americano ele já ficou o pessoal leto ele tem 18 quilômetros 10 quilômetros a menos 28 CERN 18 o americano ficou o pessoal leto inclusive foi essa americana que descobriu o PicPen na aceleração de partículas lá no passado depois agora esse CERN tem 28 quilômetros descobriu ali a partícula de Deus a partícula única ali e eles estão descobrindo o que que cola a ela é a antimatéria que eles não sabem como que funciona a antimatéria que é 80% do universo e eles não conseguem decifrar essa chave esse código segundo eles isso ali talvez os portais dimensionais talvez já não tem controlando tentando controlar entendeu pessoal ou até o TFA de tempo a questão da velocidade está luz 300 mil quilômetros por segundo a máquina ali funciona e ele acelera e faz a colisão dessas partículas nessa velocidade 28 quilômetros então ficou o pessoal leto americano com 38 quilômetros ficou o pessoal leto por esse ter 28 quilômetros do CERN e agora o chinês vai fazer um de 50 quilômetros o tobro desse CERN que está aí você vê quantos mais portais ou quantos mais talvez tentando controlar portais dimensionais de uma região a outra em questão de soltados também ou até mesmo o outro acento então em temor de todas as dimensões pessoal nessa questão e agora faz sair o CERN também o CERN chinês com 50 quilômetros eu tenho o tobro desse europeu e agora o brasileiro tem quantos quilômetros o brasileiro ele tem 500 metros pessoal 500 metros o CERN brasileiro custou alguns milhões de dólares tem a notícia ali e tem 500 metros e para você ver com 18 quilômetros o americano estava pessoal leto já o brasileiro vai ser com 500 metros mas ele tem ali suas pesquisas ali e suas funções né pessoal o acelerador de partículas brasileiro então eu inclusive até tinha feito um vídeo sobre isso aí aqui é o acelerador de partículas CERN chinês 50 quilômetros o CERN lá 28 quilômetros o americano 8 quilômetros na verdade falei 18 é 8 quilômetros que tem o americano e o brasileiro com 500 metros é o acelerador de partículas não fiz o vídeo já faz há um ano atrás eu fiz esse vídeo pessoal falando sobre esses CERN sobre os aceleradores de partículas e eu vou colocar aqui aqui que veio quase 500 alô pessoal estamos achando aqui de novo eu alô pessoal aqui é o Lucinei Bueno eu vou falar aqui sobre o acelerador de partículas o CIRUS brasileiro vou falar sobre o CERN aqui o CIRUS aqui você pode ver CIRUS está no limite do que a física permite acelerador de partículas CIRUS em Campinas fica em Campinas pessoal se procurar isso aí aqui tem um aqui estava rolando um vídeo dele aqui colocar o tem ele ali e tal 500 metros pessoal ali seu 1666 que a gente sempre colocou ali esse é o brasileiro CIRUS aqui tem aqui tem outras informações né maquete CIRUS está sendo construído em Campinas então quem quiser dar uma olhada aí pessoal ouve seus críticos mas também tem seus benefícios esses esses cerradores de partículas aí brasileiro aqui tem o CERN né o europeu com 28 km aí sim o que está em atividade ali em desportadas que estão do 666 meia a gente já falou tanto aí também pessoal a chiva né a testa do caos da reconstrução também aí tal distribuição aqui o acelerador de partícula dos Estados Unidos será aposentado ou com 8 km será aposentado eu tinha eu tinha eu tinha eu tinha que puxar daqui eu tinha que feijo abrir eu tinha que aperto o link aqui os feeds aqui procurando aqui pessoal é só quando o feed aqui que eu já que a gente já a gente já já passou no canal aí fui procurar lá fui procurar aqui das campinas essa única entrada de Tastá de Arepa aqui magnífico esse vídeo aqui também pessoal mostra ali conta estava no auge aquela que era por Alepa ali de Pokémon né lembra de Pokémon só tirou disso aí aqui a gente está aqui o acelerador de partículas americano que ficou obsoleto com oito quilômetros e o do Brasil com quinhentos metros né eles estão o maior acelerador de partículas dos Estados Unidos será aposentado nesta sexta-feira isso já foi lá isso já foi lá em 2011 setembro de 2011 uns dias depois que torre de gemas né foi 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 11 do 9 né as torre de gemas que são do 11 de novo 6 setembro de 2011 aqui acelerador então americano de 8 quilômetros só saiu na veja aí que ele custou 265 milhões de dólares para ser construído brasileiro ali custa custando alguns milhões de dólares estão reclamando então foi aposentado esse com 18 8 aqui a paz russa a instalação da paz permanente da rússia na síria é um passo forte isso lá foi em 2006 no fim do ano passado e agora já quero colocar uma paz do Irã também ali pessoal na síria naval esse aí então pessoal essa aí é notícia pessoal um apraço fiquem todos em paz espero que vocês tenham descostado das informações a gente foto com mais informações pessoal fiquem todos na paz o senhor Jesus aí dá uma olhada na píblia rapidinho quantos minutos temos aqui em todos sempre termina com sempre termina então com a bíblia né pessoal com a palavra com a espada o cara tá cantando aqui mais às seis horas da tarde questão aí são tu afanso da cidade aqui na região e os animais ficam assim meio por ventura minha palavra não é como o fogo diz o e como o martelo que esmiúça a pedra e aqui é o que eu sempre falei nos meus vídeos aí né pessoal aqui Cristo né finançar fogo na terra e que mais quero deixar estar aceso ou deixar estar queimando Jesus falando né finançar fogo na terra que eu mais quero deixar estar queimando mas que também pode ser questão do e também pode ser questão do fogo ali pode ser também a questão do fogo do espírito santo que ele pode estar falando ali também naquela frase fogo na terra que mais que ela está queimando mas também a questão política e a questão a gente está vendo aí também né pessoal que isso é bom Obrigado.